Hoje o IPA-AN determinou a retirada das telas de proteção instaladas em palmeiras em um condomínio de luxo na zona centro-sul da capital. O trabalho de retirada das telas foi realizado pelo corpo de bombeiros. As proteções haviam sido instaladas para proteger as palmeiras dos periquitos. As aves estariam prejudicando as folhas. Mas por determinação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o condomínio deve adotar outras medidas. Foi decidido optar pela retirada desse tipo de proteção, dessas telas, que o objetivo era proteger a palmeira também e, consequentemente, proteger a fauna também. Então, o condomínio apresentar para o IPA-AN um novo método, um outro método que não traga danos à fauna. Amostras das telas também são analisadas pelo IPA-AN. A medida é parte das investigações sobre a morte de 200 periquitos no local. Ainda segundo o IPA-AN, 40 pássaros foram analisados pelos veterinários do Instituto e não foram encontrados sinais de fratura. A maioria das aves apresentavam hemorragia, sangramento pela boca, que pode ter sido ocasionado por vários motivos. A gente não sabe ainda. Mas não apresentavam fratura ou alguma coisa assim, pelo menos nas que nós coletamos. Amostras de tecidos foram retiradas para análise toxicológica na Universidade Federal de Minas Gerais. Só após a conclusão dos exames, será possível adotar medidas de punição, de acordo com a Lei de Proteção à Fauna. O laudo deve ficar pronto em até 15 dias. A cidade de Maués, a 360 quilômetros de Manaus, comemora a safra recorde de Guaraná deste ano. 250 toneladas foram produzidas. E a meta dos produtores é chegar a mil toneladas por ano. Na comunidade Vera Cruz, em frente à cidade de Maués, vive o mais antigo Guaraná Couto do município. Luiz Ferreira Neves, de 85 anos de idade, mora nesta casa construída com barro, madeira e palha de babassu. A boa saúde ele atribui ao ambiente tranquilo onde vive e ao consumo do Guaraná natural. Vou fazer agora 85, se Deus quiser, dia 2 de janeiro. Como é que ele atua no organismo? Ele acelera o metabolismo, além de ação antioxidante que inibe a produção de radicais livres, né? Que causam envelhecimento na gente, células cancerígenas. O Guaraná Couto foi descoberto em Maués pelos índios Saterê Maué há mais de dois séculos. A planta nativa rendia no máximo 100 gramas por pé. Já as variedades de mudas clonadas, desenvolvidas por pesquisadores da Embrapa, chegam a produzir 20 vezes mais. O segredo para o aumento da produção nos guaranasais está no acesso às novas tecnologias. As novas mudas que são distribuídas aos agricultores, elas são resistentes às pragas e doenças, mais produtivas e o que é melhor, exige menos adubação. Foi o aumento da produtividade dos novos guaranazeiros melhorados geneticamente, que animou o pecuarista Mair Costa a trocar a criação de gado pelo cultivo do Guaraná. Em apenas dois anos, com o dinheiro gerado pela venda do Guaraná, ele pagou mais da metade dos débitos bancários. Plantei o Guaraná, plantei 12 hectares. E tem que continuar plantando e vai aumentando a safra e a gente tem uma esperança que vai dar para ir pagar. Quem também percebeu as vantagens de cultivar o ouro negro da floresta foi o técnico agrícola Joacicadete. Esta é a quinta safra nesta propriedade. Ele tem um comércio assegurado, um comércio certo. E a gente vê o dinheiro. A 35ª Festa do Guaraná foi para comemorar a safra recorde deste ano, de 250 toneladas. E a fonte de riqueza do Sateré Maué é celebrada com muita música e a encenação das lendas do curumim e da cereza porém. Realizam o ritual de origem primórdia! Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 27 e máxima de 35 graus. Em Coari, Anori e Parintins, o tempo também vai ser nublado, mínima de 24 e máxima de 36 graus. No Natal, que novamente deve ser das lembrancinhas, os lojistas fazem de tudo para atrair o consumidor. Além da decoração natalina, tem muito sorteio e promoções. Imagina só começar o ano novo com um carro de luxo. Ah, que maravilha! Seria bom! Este shopping da zona centro-sul de Manaus aposta no sorteio do carro para alavancar as vendas em dezembro. É uma forma para o shopping agradecer, reconhecer todo o trabalho dos nossos lojistas, dos nossos clientes, evidentemente de toda a comunidade que eu aqui frequento. Além das decorações de Natal espalhadas pelos shoppings, os sorteios atraem a clientela. Os lojistas esperam um acréscimo de 30% nas vendas com as promoções e os sorteios de fim de ano. Então é a hora de a gente aproveitar a promoção e dar aquele atendimento além do que o nosso cliente espera e, na verdade, ele merece. É a hora de a gente aproveitar e procurar vender bastante, que o momento é positivo para todo mundo. Para Luciano, poder contar com a sorte pode ser uma boa. Uma benção ter um carro desse novo, de primeira, logo... Seria uma, né? Entrar no ano com um carro novo, né? Vamos voltar a conversar ao vivo com Amaral Augusto, que traz informações sobre a taxa de mortalidade infantil aqui no estado, que caiu, não é isso, Amaral? Mas ainda é uma das mais preocupantes do país. Exatamente, Marcelo. O Amazonas, segundo o IBGE, melhorou em 47%. Isso é muito importante, mas ainda torna o estado como o sexto mais preocupante no ranking dos 10 estados brasileiros, onde a mortalidade infantil é considerada alta. Para se ter ideia, em 1980, o Amazonas estava na 14ª posição, com 52 mortos para cada mil nascidos vivos. É importante dizer que o IBGE contabiliza crianças de até um ano de idade. A meta, para se ter ideia, é reduzir esse número em até dois terços em todo o país. A meta atual é esta. E os números também trazem a taxa brasileira de 15 mortes para cada mil nascidos vivos. Esses números de mortes, Marcela, são resultados, segundo o IBGE, de problemas sérios na saúde pública, também no saneamento básico e em um exame muito importante que muitas mães ainda não têm acesso, que é o exame pré-natal. Volto com você. Obrigada, Amaral. Augusto, ao vivo aqui da área central da capital. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.